Agora a gente vai ver a letra CAF. Pessoal, a letra CAF tem o som da letra C e da letra K. E a letra, como a gente vai escrever essa letra CAF, é exatamente dessa forma. É como se fosse o C do nosso português, só que o nosso C é desse lado. E a letra CAF a gente faz do outro lado. Só que aqui entra um detalhe, pessoal, a gente precisa colocar um pontinho aqui no meio. Se a gente não pôr esse ponto, ele vira outra letra. E o que significa essa letra CAF? Significa exatamente, ela é representada pela mão aberta. Porque a letra CAF, a gente vai transliterar ela com o som do C e com o som do K. E essa letra, pessoal, eu estava falando que significa mão aberta, porque ela significa algo que você consegue pegar, algo palpável. Então sempre que tiver alguma mão aberta, a gente sabe que vai ser representada pela letra CAF. E a letra CAF, então, a gente vai transliterar dessas duas formas. E nunca com a letra Q, viu, pessoal? Algumas pessoas vão transliterar alguma palavra que tenha a letra CAF, vão colocar o Q. E a gente não vai usar dessa forma. Raramente em alguns casos que vai ser, mas muito específico. Em geral, a gente vai usar a letra C e a letra K para transliterar o som da letra CAF. E aí E aí